Bom dia, senhoras e senhores deputados. Gostaria de saudar os telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Raio da Assembleia, desejar um excelente dia de trabalho a todos os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Havendo um número legal, declaro aberta a sessão. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos o nosso trabalho. Convido com enorme prazer a querida amiga e deputada Cristiane Dantas para ocupar a primeira secretaria. Uma palavra à deputada Cristiane Dantas para fazer a leitura despediente do dia de hoje. Minha querida amiga, deputada Cristiane, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, deputado Ezequiel Ferreira, presidente desta casa, a todos os colegas e a todos que nos acompanham nas galerias e pela TV Assembleia. Requerimento, iniciativa deputado Coronel Azevedo, solicitando o recapeamento asfáltico da RN 041 no trecho entre os municípios de Curras Novos e Lagoa Nova. Comunicação, deputado doutor Bernardo, ausência da sessão plenária, dia 4 de julho. Projeto de lei, iniciativa deputada de Ivaneide Basílio, institui o dia estadual Tereza de Benguela e da mulher negra no calendário oficial do Estado a ser comemorada anualmente em 25 de julho. Projeto de lei, deputada de Ivaneide Basílio, institui o mês de julho das pretas no calendário oficial do Estado e combate aos efeitos do racismo, do sexismo, da LBT-fobia, do capacitismo, do etarismo e de outras formas de opressão contra as mulheres negras. Requerimento, deputada Ivaneide Basílio, requer que seja encaminhado ao ofício a excelentíssima senhora governadora do Estado, Maria de Fátima Bezerra, assim como a ilustríssima diretora-geral do Departamento Estadual de Estragos e Rodagens, DR, senhora Natécia, solicitando que sejam tomadas as medidas necessárias para recuperação imediata, incluído inspeção... Já mudou. Requerimento, deputada Ivaneide Basílio, solicita a governadora do Estado e ao DR que sejam enviados um caminhão caçamba e uma retroescavadeira para a cidade de Poço Branco. Resolução, mesa diretora, regulamenta auxílio e assistência à saúde no âmbito da Assembleia Legislativa. Requerimento, deputada Taveira Júnior, requer a realização de audiência pública para debater os perigos e a prevenção do uso dos cigarros eletrônicos nas escolas do Estado do Rio Grande do Norte. Projeto de lei, deputada Taveira Júnior. Projeto de lei, ficam os quiosques, bares e restaurantes situados na orla das praias do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigados a manter disposição do público boia do tipo salva-vidas. Concordo apropriada para esse fim. Projeto de lei, deputada Taveira Júnior. Reconhece como utilidade pública estadual a Associação dos Produtores Rurais da comunidade Canivete, situada na cidade de Angicos. Mesa diretora, resolução, dispõe sobre a composição da base de cálculo texto constitucional de férias de gratificação. Projeto de lei, deputado Luiz Eduardo, institui no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Norte, fecha do bode na cidade de Mossoró. Requerimento, deputado Beldo Fernandes, requer voto e congratulação à comunidade católica Shalom pelos 42 anos de fundação. Requerimento, deputado Ivoneide Basílio, solicita a governadora do Estado e a Caerne que sejam implementados fornecimentos de abastecimento de água potável à comunidade Sítio Várzea. Deputado Nelta Queiroz, solicita a construção de lombada na RN 087 no trecho entre os municípios de Lagoa Nova e Serro Corá. Mais precisamente, nas imediações do comércio de Negoneve, situado entre o povoado de Albino e posto de gasolina de Geraldo França, posto L. Projeto de lei, deputado Beldo Fernandes, institui o serviço voluntário de salvamento aquático no Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. Requerimento, deputado Beldo Fernandes, requer realização de manutenção da malha rodoviária da RN 118, que liga o município de Panguassu ao município de Alto Rodrigues, num trecho de 29 quilômetros. Requerimento, deputado Cristiane Dantas, solicita com urgência que seja feita a extensão da rede de abastecimento de água para comunidades rurais de Chixique, Ium, Capivara, Tamatá e Lagoa da Vaquinha, situados no município de Boa Saúde. Requerimento, deputado Cristiane Dantas, voto de pesar pelo falecimento do senhor Sêmio Pessoa Timene. Requerimento, deputado Cristiane Dantas, justificativa de ausência na sessão plenária do último dia 4 por motivo de cumprimento de agenda no interior do Estado. Requerimento, deputado Beldo Fernandes, realização de manutenção da malha rodoviária de sinalização da RN-402, no trecho que liga o estacionamento Pratagil ao entroncamento da rodovia RN-221, no município de Galinhos. Requerimento, deputado Ivanilson Oliveira, solicita perfuração e instalação de posto tubular na comunidade central da Maísa, zona rural do município de Mossoró. Requerimento, deputado Taveira Júnior, objetivando reparos na RN-316, conhecida popularmente como o Estado da Japecanga, nos trechos que foram realizados os serviços de saneamento básico. Deputado Ezequiel Ferreira, solicita aumento do efetivo policial para o município de Galinhos. Deputado Ezequiel Ferreira, solicita operação Tava Buraco da RN-118, no trecho rodoviário que liga os municípios de Panguaçu a Macau. Deputado Ezequiel Ferreira, solicita a inclusão no município de Cruzeta para as próximas edições do projeto Assembleia e Você. Deputado Ezequiel Ferreira, sugerindo que sejam realizadas obras de pavimentação e drenagem nas ruas do município de Galinhos. Deputado Ezequiel Ferreira, solicita disponibilidade de um ônibus escolar para atender os municípios de estudantes que residem no município de Galinhos. Requerimento, deputado Kleber Rodrigues, solicita agilidade da obra de drenagem na Avenida Olavo Montenegro, município de Parnamirim. Deputado Kleber Rodrigues, requerimento, solicitando a criação de um espaço de leitura na escola estadual Alfredo Pegado, município de Natal. Deputado Kleber Rodrigues, requerimento, solicitando reparo e serviços de pintura da escola estadual 15 de outubro, município de Natal. Deputado Kleber, requerimento, solicitando recapeamento de assalto na RN 042, município de Serro Corá, ao município de Angicos. Deputado Cristiane Dantas, requerimento, apuração de denúncias de tratamento indevido aos usuários de PCD no Detrão e outras providências. Deputado Luiz Eduardo, requer realização de reparos na escola estadual Nisa Floresta, na cidade de Nisa Floresta. Requer construção de quadra poliesportiva na zona rural do município de Nisa Floresta. Deputado Luiz Eduardo, requer um estudo de viabilidade técnica para perfuração e instalação de poços tubulares no município de Nisa Floresta. Requerimento, deputado Luiz Eduardo, requer recuperação asfáltica na RN 063, de acesso à cidade de Nisa Floresta. Está lido o expediente, presidente. Essa presidência agradece a deputada Cristiane Dantas, que acaba de fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Informa que temos quatro oradores inscritos em um grande expediente. Deputado Isolda Dantas, deputado Doutor Querdinaldo, deputado Eudiane Macedo, deputado Ezequiel Ferreira. Indaco-se algum deputado que está em plenário, gostaria de usar o tempo dos deputados no grande expediente. Deputado Adjuto, eu concedo a palavra ao deputado Adjuto, no meu horário, que posso ceder, e já passo a presidência ao deputado Galeno Torquato, enquanto vou atender o prefeito de Parelha, o doutor Tiago Almeida, que me aguarda aqui na presidência. Solicito ao deputado Galeno assumir a presidência. Concedo a palavra no grande expediente, no horário que seria destinado a mim, ao nobre amigo e deputado Adjuto Dias. Senhor presidente, usamos nosso tempo de fala de hoje para tratar da questão do Morro do Careca, que vem sofrendo um processo erosivo já há anos. Se qualquer pessoa que vá, que esteja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e tenha uma imagem que represente a cidade de Natal, certamente essa imagem é a imagem do Morro do Careca, que é o maior patrimônio que temos aqui na cidade de Natal, nessa parte do turismo. Que mais representa a cidade de Natal simbolicamente no tocante ao nosso turismo. E a Prefeitura já apresentou o projeto da Engorda já faz tempo. E esse projeto da Engorda, que é o alargamento da faixa de areia, ele é um projeto que não é exclusivo daqui da cidade de Natal. Ele já foi feito em outras praias, como, por exemplo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Fortaleza, Rio de Janeiro já há 40 anos fez a sua engorda. Então, diversas outras regiões, já são sete engordas feitas em outras regiões do país. E todas elas com um grande benefício para a população no tocante ao turismo, no tocante à geração de emprego e renda. E o que mais nos assusta aqui no tocante à questão do licenciamento da engorda aqui em Natal, na Praia de Ponta Negra, é que em nenhum desses outros locais existiu a burocracia que está havendo aqui. São anos e anos de processo tramitando. Sempre que se termina uma etapa, outros questionamentos são feitos. Na etapa anterior, a Prefeitura respondeu a 52 questionamentos e um documento de mais de 4 mil páginas produzido pela FUNPEC, que é uma fundação da Universidade Federal. E esse documento acabou de ser analisado agora pelo IDEMA e já anunciou 19 novos questionamentos. Então, isso tem viabilizado a continuidade e o início da obra da engorda da Praia de Ponta Negra. E é importante esclarecer por que é tão urgente o início dessa obra. Porque já faz tanto tempo que se tenta e ainda não conseguiu começar essa obra. E a draga que estava aqui em Natal na expectativa de iniciar a obra, porque a licitação foi concluída, o projeto executivo foi apresentado, os 52 questionamentos foram respondidos, a draga estava aqui em Natal para iniciar a obra e foi surpreendida com mais 19 questionamentos. Então, essa obra é urgente, primeiro porque a draga deixou a cidade em Natal, mas ainda está no Porto de Cabedelo e que semana que vem irá retornar à Holanda. Se essa draga voltar à Holanda, não se tem mais condição de fazer essa obra esse ano. E essa obra é muito importante que se comece esse ano, porque o orçamento dessa obra é de 73 milhões de reais. Se essa obra não for feita esse ano, esse contrato está sujeito à flutuação do câmbio. A draga vem da Europa, os instrumentos para a execução dessa obra vêm de fora do Brasil e muitos desses custos são cotados em euro. Além da inflação do real, esse contrato pode ser objeto de mudanças pelo câmbio que pode mudar a cotação real euro daqui para lá. Então, se houver um desajuste no contrato, esse contrato pode ser prejudicado em razão de um custo muito maior no futuro. E mais do que isso, é importante informar que a CEMURB, Tiago Mesquita, está trabalhando nisso. E o que se espera, a Prefeitura espera? Que o IDEMA, mesmo que a Prefeitura não responda a todos os 19 questionamentos, por total impossibilidade técnica, já que alguns questionamentos precisam de que se colete mariscos, mariscos, pequenos caramujos, leve a laboratório, se dê uma resposta. O que a Prefeitura pretende é que a engorda seja liberada e que esses questionamentos sejam respondidos no decorrer da obra. Que, inclusive, isso já foi feito em outros locais, dessa forma, sem nenhum prejuízo. Já que todas essas outras condicionantes não são nada que tenha o impacto de impedir o início dessa obra, porque todas as questões ambientais já estão muito bem definidas no processo que foi instruído. E que é importante lembrar, já foi feito em diversos outros locais, sem prejuízo e sem impacto ambiental, nenhum relato de impacto ambiental. Então, a gente não entende por que essa demora excessiva, excessiva e desarrasoada no início da obra da Praia do Ponta Negra. Parabéns e agradeço, deputada de Jouto. Passa a palavra ao segundo orador inscrito, deputada Isolda Dantas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras deputadas, deputados. Quem nos assiste pela Rádio Assembleia, nos escuta pela TV Assembleia, nos escuta pela Rádio Assembleia. Queria saudar nossos queridos membros do Corpo de Bombeiro que estão aqui nas galerias. E é muito bom esse debate sobre licenciamento. Talvez vocês sejam as pessoas que mais entendem sobre isso, sobre a importância que é um órgão público autorizar ou não o segmento de uma obra. É muito importante, senhor presidente, que Natal e Rio Grande do Norte tenham conhecimento da verdade. Da verdade. E eu vou dizer aqui, datas. No dia 26 de julho de 2023, o IDEMA, órgão responsável pelo licenciamento, emitiu uma licença prévia para que a Prefeitura começasse a obra. Nessa licença prévia, o IDEMA apresentou 52 questionamentos técnicos. A Prefeitura passou quase um ano para responder esses 52 procedimentos técnicos do IDEMA. Em 20 dias, a Prefeitura, que quer fazer um debate político, que politizou esse tema, quer que em 20 dias o IDEMA dê uma licença de uma obra tão grande, tão importante quanto a engorda. Isso, na verdade, é para criar uma cortina de fumaça na incompetência da Prefeitura. Ora, a Universidade pediu mais de 15 dias para apresentar um estudo técnico. Aí a Prefeitura quer culpar o IDEMA por 20 dias, que não analisou os 52 procedimentos técnicos respondidos pela Prefeitura. E, para completar, ontem o vandalismo tomou de conta da cabeça do Prefeito de Natal, que juntou-se com os vereadores, com o deputado federal, com o cargo comissionado, e derrubaram o portão do IDEMA. Desde quando isso é postura de alguém que quer construir um caminho para construir uma obra? O que a gente assistiu ontem aqui foi um absurdo. Se fosse o MST, estava todo mundo aqui chamando de bandido, de invasores, de irresponsáveis. Pois bem, o Prefeito de Natal balançando o portão. Isso é postura de Prefeito. É esse Prefeito que se acha no direito de questionar o órgão como o IDEMA. Qual é o técnico que vai botar suas digitais num projeto desse, para depois ser responsabilizado? Qual é? Nenhum, nem deve. É por isso que o Corpo de Bombeiro é tão respeitado, porque não cega a pressão política. Na hora de interditar um evento, interdita e está certo. Aquela obra da engorda da praia, que é tão importante, vai impactar pessoas, vai impactar os pescadores, vai impactar os peixes, tudo que tem ali, não é uma coisa simples. Aí o Prefeito quer camuflar a incompetência da Prefeitura, jogando a responsabilidade do IDEMA. Não, o IDEMA está fazendo a coisa certa e nós temos que ter a obrigação, como gestores públicos, como autoridade, de dar autonomia a esse órgão e não estar fazendo pressão política. Trouxeram uma draga sem licença. Quem vai pagar? Sabe quanto é a diária dessa draga? 500 mil reais por dia. 6 milhões, faz 12 dias que está aqui para fazer pressão política. Em órgãos ambientais não se faz pressão política. Se responde, o Rio Grande do Sul está aí e vai fazer uma engorda de qualquer jeito, para depois a gente estar pagando as consequências. Portanto, a Prefeitura de Natal, diga a verdade ao Rio Grande do Norte, diga a verdade a Natal, assuma a sua incompetência e respeite os órgãos do IDEMA, que são técnicos que têm a responsabilidade de dizer o que tem que ser feito e não ficar fazendo disputa política para as eleições municipais. Não é assim que... Muito menos invadir prédio público, bater em... Agredir servidores, bater em vigilante. Não é assim que se constrói, não. Vamos fazer o debate correto, vamos deixar o IDEMA trabalhar e agora quer fazer essa obra de qualquer jeito? Não vai. O IDEMA é um órgão que nós... Só mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto para a deputada Isol. Muito obrigada. O IDEMA tem que ter os cuidados possíveis. Nós estamos em um momento muito delicado sobre o tema do meio ambiente. Portanto, senhor presidente, que a Prefeitura não politize esse tema, que a Prefeitura contrate técnico para trabalhar, para dar resposta, para responder o que tem que ser feito e não ficar aqui politizando com disputa de Prefeitura e colocando a nossa Natal em risco. De jeito nenhum. Traga a verdade. Olhe os documentos, que aí a gente vê quem, de fato, tem a responsabilidade de fazer agilizar a engorda da Praia de Ponta Negra, que, digo, é uma obra muito importante para Natal e para o turismo. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não tem pela ordem, não. Em horário de orador, não, viu? Já foi concedido diversas vezes, em diversas ocasiões. Concedo pela ordem, deputada de Jouto. Isolda podia ser presidente, escandatar presidente, que ela mandava aqui no plenário. Mas, olha, senhor presidente... É o regimento, meu querido. Não, pois o regimento... Foi ler o regimento, que em horário de orador não tem debate, não. Dado pela ordem, deputada de Jouto. Não estou debatendo, não. Você citou a prefeitura. Mas estou aqui como deputado para defender... Deputada de Jouto, deputada de Jouto. Então, você pode falar da prefeitura, porque senão vai falar do governo do Estado. Deputada de Jouto, a palavra está dada pela ordem. Eu quero mais um minuto, viu? Olha, já perdi 30 segundos de tempo. Nesse sentido, a deputada vai ter direito de resposta, porque... A senhora não deixa nem eu falar, deputada. Eu estou no meu tempo de fala. Estou no tempo de fala que o presidente não concedeu. Deputada de Jouto, a palavra está concedida pela ordem. Um minuto para você. Eu quero que a deputada Isolda registre aqui, em várias engordas de praia no litoral, que já foram feitas aqui no Brasil. Eu quero que ela cite algum impacto ambiental. Porque a engorda da praia de Copacabana foi feita há mais de 40 anos. A praia é linda, recepturista de todo mundo, não tem nenhum dano ambiental ali. Balneário Camboriú foi feito, Praia de Iracema e Fortaleza foi feito. São mais de nove engordas feitas no Brasil todo. Em nenhum desses locais teve o tanto de questionamento que foi feito aqui. É mais de um ano esse processo parado lá. E você quer dizer que não tem cunho político nisso? Peraí, ora, o Morro do Careca está morrendo. A população lá está prejudicada. O Morro do Careca é o maior cartão postal que a gente tem aqui em Natal. É o símbolo da cidade de Natal. Vamos parar com politicagem? Ora, a proposta da Prefeitura é responder os questionamentos e vamos continuar essa obra. Senhor presidente, eu fui citada. Agora, realmente, eu fui citada. Então, eu quero um minuto. Deputado de Zouro, deputado de Zouro, estamos no horário dos oradores. Tem aqui o horário das proposições, horário das lideranças. Vamos dar continuidade aqui. Eu fui citada, mas eu fui. Senhor presidente... Com a palavra do deputado de Zouro, mas eu fui. Senhor presidente, foi concedido para o deputado de Zouro, com o argumento que o regimento permitia. Agora, por que não permite para o deputado de Zouro? Deputado de Vaneide, pode fazer uma audiência pública, alguma discussão para discutir esse tema. Vamos aqui no plenário, estamos na hora dos oradores. Eu fui citada. Eu fui citada. Com a palavra do deputado Hermano Moraes. Senhor presidente, deputado Galeno Torquato, em seu nome eu quero cumprimentar os demais colegas, destacando a presença entre nós, da representação dos bombeiros militares, também de servidores da Justiça Estadual, que aguardam a apreciação de projetos de seu interesse. Mas quero destacar entre nós as presenças do presidente do Clube Diretor de Logística de Macau, o comerciante Daniel Dantas, acompanhado de sua esposa Pauliana, que é pré-candidata à prefeita daquele importante município. Sendo assim, quero cumprimentar a todos que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham. E ainda, sobre essa polêmica instalada, que chega ao plenário dessa casa, eu quero dizer que é praticamente o consenso que essa obra é importante. Eu não tenho ouvido nenhuma manifestação contrária. Por outro lado, existe um órgão ambiental que tem as suas obrigações, do ponto de vista legal, que precisa dar uma resposta também às pretensões da Prefeitura de Natal, que conseguiu recurso suficiente, de grande monta, 73 milhões, com a obra há muito tempo aguardada. Então, ontem, assisti pela internet alguns vídeos e fiquei um pouco preocupado, porque a discussão, em algum momento, parecia um pouco estéreo, porque há um consenso. O que nós temos que fazer, na realidade, é vencer as últimas etapas, ou os últimos esclarecimentos, como já foi dito aqui, e, assim, garantir o início da obra, que eu tenho certeza que vai acontecer nos próximos dias. Importante para a Praia de Ponta Negra, nosso cartão postal, a praia que reúne o maior número de leitos em todo o Rio Grande do Norte, ou seja, que dá maior contribuição para o turismo local e também para o povo natalense. Então, essa obra é importante, pelo avanço do mar, necessidade da engorda, como já foi feito em outras praias, Brasil e mundo afora, dentro dos parâmetros legais e técnicos. Mas aqui eu quero fazer, aqui, uma ponderação, conhecendo e defendendo a realização da obra, fique claro, ao trabalho de um gestor que eu reputo muito sério e muito preparado para a função que exerce, que eu conhecia através de algumas audiências que participei, seja aqui na casa, seja no próprio IDEMA, tratando de algum assunto de ordem ambiental, eu me refiro ao professor Werner Farcá. Ele é um profissional habilitado, com sua equipe, com suas limitações, porque agora vai acontecer, foi autorizado o primeiro concurso do IDEMA, e eu sempre disse, ali está o pulmão do Estado, os grandes projetos passam pelo IDEMA, não se concebe não ter uma equipe permanente, essa equipe que muda a cada governo, através de contratação de prestadores de serviço, e aqui eu não estou tirando o mérito, nenhum conhecimento desses prestadores de serviço, mas é importante que nós tenhamos, e vamos ter, com a realização do concurso, uma equipe definitiva, que possa instalar, prestando serviço à sociedade potiguar. Sobre esse projeto aqui, já abordado pelo deputado Adjuto, depois pela deputada Isolda, eu quero dizer que ontem, após esse evento, já aconteceu uma primeira reunião, mediada pelo presidente da FIERN, Roberto Serquiz, onde já houve avanços, esclarecimentos, que certamente vão ser oficializados, acredito, no mais breve espaço de tempo, havendo o compromisso do IDEMA, de dar toda a atenção possível, para que essa obra seja finalmente autorizada. Então, eu acredito que nós estamos todos, defendendo a realização da obra, e que ela se inicie o mais rápido possível, e eu tenho certeza, da mesma forma, que a equipe técnica da Prefeitura, que está dedicada a fazer os esclarecimentos, está também a equipe do IDEMA, para analisá-los, e assim, finalmente, dar autorização, licenciando a obra, para que ela se inicie. Agradeço ao deputado Hermano, passo a palavra ao último orador inscrito, a deputada Cristiane Dantas. Bom dia, deputado Galeno Torquato, que preside essa sessão, a todos que nos acompanham aqui nas galerias, todos os colegas deputados e deputadas. Gostaria de repercutir aqui, a nossa reunião ontem na Secretaria de Saúde, com a secretária Liane, com um corpo lá de assessores, juntamente com as médicas, doutora Ana Lígia, doutora Gleice, doutor Romualdo, que participaram aqui de uma audiência pública, que nós promovemos, mês passado, sobre a endometriose. A endometriose, que é uma doença que acomete muitas mulheres, uma doença ginecológica, que traz diversas consequências, de difícil diagnóstico, assim como foi tratado na nossa audiência pública, trazendo aqui uma proposta à Secretaria de Saúde da criação de uma linha de cuidados e, principalmente, viabilizar as cirurgias, que é o que dificulta mais. Muitos anos as mulheres levam para um diagnóstico correto, até mesmo pela falta de profissionais capacitados para testar a endometriose, já que os sintomas, como a dor pélvica, são sintomas comuns em outras doenças. Então, tem mulheres que levam até 10 anos para ter um diagnóstico correto. Aqui o deputado Galeno Torquato, médico, presidente da Comissão de Saúde, e ginecologista, doutor Galeno, sabe muito bem dessa temática que eu estou falando. Então, estamos com essas reuniões junto à Secretaria de Saúde, junto com o Hospital Onofre Lopes, junto com a Maternidade de Januário 5, para que tenhamos aí essa linha de cuidado desenvolvida desde os municípios, desde as UBSs, com a capacitação de enfermeiros, de técnicos e também de profissionais médicos, para que possam ter esse diagnóstico precoce, evitando, assim, muitas vezes, uma cirurgia de alta complexidade, precisando de várias especialidades, assim como proctologistas, como nefrologistas, e tendo, muitas vezes, uma mutilação dessas mulheres com cirurgias desnecessárias. Então, estamos fazendo esse trabalho, acompanhando essas reuniões, fruto dessa audiência pública, para que nós possamos, sim, ter essa linha de cuidado e tenhamos, sim, o principal, que são os hospitais aptos a atender essas mulheres com essas cirurgias. Então, está sendo desenvolvido esse trabalho e essas reuniões estão, sim, tendo um ponto positivo, já que está sendo alinhado, junto à maternidade, junto aos profissionais do UOL, para essa força, tarefa, essa construção, para solucionar, para que tenhamos, aí, mais dignidade, mais olhar para esse atendimento para a saúde da mulher. Obrigada, presidente. Agradeço a deputada Cristiana, sempre sensível aos temas da saúde da mulher, apesar de não ser médica, mas faz parte da Comissão de Saúde. E está encerrado o expediente. Anuncio a ordem do dia. Convido o senhor deputado que tiveram proposições a apresentá-la no prazo de até dois minutos, não se permitindo a partes. Primeiro orador inscrito no horário das proposições, deputada Hermano Moraes. Com a palavra, deputada Hermano Moraes. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir licença ao plenário para prestar uma breve homenagem a um grande cidadão, ser humano, querido por todos. Me refiro ao senhor Humaitá de Sousa, falecido no dia de ontem e que daqui a alguns instantes será sepultado. Então, Humaitá de Sousa, um militar que chegou ao Rio Grande do Norte há cerca de 60 anos, oriundo de Minas Gerais. Aqui fez grandes amizades, prestou grandes serviços à sociedade, um homem caridoso e carinhoso também, dedicado à família, aos amigos e à sociedade, onde sempre procurou se vir bem. Foi um destacado líder maçom, o maçônico, ele que foi um dos responsáveis pela instalação e consolidação da grande loja no estado do Rio Grande do Norte. Então, hoje já tive a oportunidade de passar no seu velório, vi aqui, cumpri minha obrigação como deputado, mas, em nome da sua esposa, Judilita de Sousa, e das suas filhas, eu gostaria aqui de prestar minha homenagem e a minha solidariedade a esse grande homem que, aqui, entre nós, cumpriu muito bem a sua missão e, certamente, será muito bem recebido por Deus no plano superior. Obrigado. Dando sequência aos oradores no horário das proposições, na sequência, conceda a palavra ao deputado Adivildo Dias. Sr. Presidente, temos, existe uma matéria importante que será objeto de votação aqui no plenário desta Casa e que, desde a semana passada, foi lida aqui em plenário e que já está apto à votação, que é a questão que dispõe sobre, a lei, projeto de lei que dispõe sobre a seleção e ingresso no quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar, quadro oficiais músicos, quadro auxiliar de oficiais bombeiros militares, enfim, Corpo de Bombeiros Militares. É importante falar aqui da necessidade da votação dessa matéria porque, se estender, acabará prejudicando a questão da promoção. Então, eu quero dizer que estou presente em plenário desde o dia que foi lida essa matéria. Todos os dias, aí, minha presença está aí no quadro de presentes. Então, se houver algum problema com a votação dessa matéria, não venho responsável, nos responsabilizar o responsável da oposição. Quando o governo quis votar o ICMS aqui, o seu líder ligava para os outros deputados para dar quórum. Quando queria esvaziar, ligava para esvaziar o plenário. Então, que o governo assuma sua responsabilidade se esse projeto de lei não for votado e não coloque culpa em parlamentares da oposição. Estou fazendo esse registro para que fique claro. Porque, para esse governo, o que importa é a narrativa, não é o fato, é a versão que eles criam. Então, estou deixando aqui claro meu posicionamento e espero que vote amanhã já esse projeto de lei ou hoje, se houver quórum. Ainda no horário das proposições, passo a palavra para a deputada Divoneide Basílio. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar os bombeiros aqui presentes e dizer que o governo fez o esforço, inclusive, de garantir a reunião da comissão e que todos aqui sabem. Eu, inclusive, sou suplente na comissão e vim para garantir que a CCJ pudesse votar. Então, o compromisso do governo está assumido, vocês sabem disso. Então, não teremos a menor dificuldade nesse debate, inclusive, de votar amanhã, que é o debate que está sendo colocado aqui. Então, quero reforçar aqui com vocês. Hoje, estou aqui para votar também. E aí, vocês sabem do esforço que nós fizemos na semana passada para garantir a CCJ, mesmo eu não sendo membro titular, vim para garantir e estamos aqui na disposição para a votação. E hoje ou amanhã, como foi dito aqui há pouco tempo pelo deputado Adjuto, e estamos à disposição, deputado, para participar da votação, entendendo a importância da categoria, entendendo a importância do pleito. Assim, também quero dizer que a gente entende a importância do trabalho realizado pelos seus servidores. Nesse ato, quero prestar aqui minha solidariedade, inclusive, deputado Francisco, que bom que o senhor está no plenário, porque há pouco aqui estava sendo colocado em xeque a posição do governo. E eu olhei aqui para as pessoas que estão no plenário dizendo que nós não teremos a menor dificuldade em votar hoje ou amanhã, conforme está estabelecido. Se é hoje, é hoje. Liguem para os deputados ausentes, que a gente vai fazer isso também. Não teremos a menor dificuldade, eu reafirmo aqui, inclusive porque já fizemos esse movimento pró-votação. que todas as bancadas se mobilizem, vocês têm razão, mas aqui está faltando um membro de todas as bancadas, então é importante que todas as bancadas se mobilizem. Vou pedir mais um minuto, senhora presidenta. Mais um minuto. Só para garantir também minha solidariedade a todos os técnicos, funcionários, bolsistas do IDEMA. Vou dizer que aqui tem um debate, e o deputado Hermano falou muito bem, que nós aqui estamos garantindo que esse processo de licença seja respeitado. Agora, a gente não pode passar 120 dias, ultrapassar esses 120 dias, levar um ano para responder e depois não aceitar que tenham questionamentos e não aceitar e querer que essas respostas sejam em tempo recorde. Que aí você levou um ano para responder e agora você quer em 20 dias o licenciamento. isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nós temos uma profissão aqui que sabe o rigor da sua tarefa, então nós sabemos a importância disso e estamos aqui para nos solidarizar com os funcionários técnicos do IDEMA. O que aconteceu ontem foi inaceitável. Nós vamos fazer o debate pela porta da frente. Horário das proposições. Passo a palavra ao deputado francês pela ordem. Estamos no horário das proposições, deputado. Oi, senhora presidenta, eu queria apenas justificar, eu não sei o que foi dito aqui, eu cheguei, agora, nós chegamos aqui agora, eu e mais um conjunto de deputados, porque nós estávamos até agora na comissão de finanças e fiscalização votando a LDO. eu, se alguém levantou a tese de pós-tergação, eu acho que, eu quero só justificar, estávamos na comissão de finanças, está certo, presidente? Ok. Passo a palavra para o deputado Taveira Júnior, horário das proposições. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste na TV Assembleia. Quero aqui falar a respeito aqui de todos os bombeiros que estão aqui aguardando a votação, tiveram no meu gabinete, para a gente ter a dispensa no colegiado de líderes, foi passado lá, está em plenário e tudo indica que vai ser votado hoje, sim, o projeto de vocês. Quero aqui, venho aqui trazer um requerimento do nosso gabinete em relação à rodovia 316, a famosa estrada de Japecanga, onde a Caerne fez um reparo do saneamento lá e o asfalto veio a ceder. Então, fiz um requerimento solicitando que a Caerne mande sua equipe novamente lá para refazer o serviço, porque está causando um grande transtorno a quem passa naquela rodovia. Então, fica aqui o nosso requerimento solicitando a Caerne que seja refeito o serviço que foi, cedeu o asfalto lá e está causando um grande transtorno a toda a população daquela área. Então, era isso, senhora presidente. Agradeço o horário. Ainda no horário das proposições, passo a palavra para o deputado do Baldo Fernandes. Antes, saudando aqui o ex-deputado Eliabe, que se encontra nas galerias, acompanhando aí os bombeiros militares e já convido os deputados que se encontram em reuniões, deputado Baldo, em seus gabinetes para que possam vir até o plenário, para que possamos fazer essa votação com 40 matérias. Temos 40 matérias para votar, inclusive a matéria aqui dos bombeiros. Presidenta Cristiane, eu quero saudar a Vossa Excelência e todos os deputados presentes na casa. Mas eu quero dizer aqui, cumprimentar todo o corpo de servidor do Corpo de Bombeiros, dizer da importância dessa matéria. Eu que fui relator na CCJ e dei parecer favorável por entender da importância dessa matéria e quero aqui dar um testemunho, inclusive o governo feito todo o esforço para que essa matéria chegasse à CCJ, inclusive nós fizemos uma extraordinária. A CCJ aqui é nas terças-feiras e na quarta-feira nós fizemos uma extraordinária para que essa matéria fosse pautada e o relatório concluído e analisado e aprovado na CCJ para que essa matéria trouxesse, acima de tudo, a agilidade e o corpo de líderes dessa casa dispensou o intestício nas demais comissões. Então, quero dizer todo o esforço que foi dado em relação à tramitação dessa matéria. Espero que ela seja votada ou hoje ou amanhã, mas que seja votado o mais rápido possível para que o corpo de bombeiro como também a reestruturação da carreira dos militares estaduais possa ser votada alterando a lei complementar estadual 1515 de 9 de junho de 2014. Portanto, desejo o mais breve possível que essa matéria seja votada nesta casa e o corpo de bombeiro e também a todos aqueles que serão beneficiados seja o mais breve possível feita a folha de pagamento já com essas novas graduações dos militares do corpo de bombeiro e também da polícia militar do estado do Rio Grande do Norte. Portanto, presidente, é minha voz e minha participação no horário destinado ao parlamentar o Baldo Fernandes. Muito obrigado, presidente. Ainda no horário das proposições com a palavra a deputada Cristiane Dantas. Gostaria de também aqui externar o nosso apoio. Primeiro, saudar novamente o deputado Eliabe que se encontra nas galerias e o nosso apoio aqui ao PL 12 2024 que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos militares estaduais e também o 283 que dispõe sobre a seleção e o ingresso no quadro auxiliar de oficiais da PM e do corpo de bombeiros. Importante nós votarmos esse projeto para dar celeridade. Hoje, temos aqui as galerias cheias de profissionais do corpo de bombeiro e nós queremos sim que esse projeto seja aprovado o mais breve possível. Aproveitando aqui ainda no horário das proposições para falar de um requerimento que eu encaminhei ao Detran solicitando um atendimento realmente prioritário para os usuários respeitosos, um atendimento respeitoso porque recebi algumas denúncias aqui de usuários de PCD. Então, o Detran recebe várias demandas inclusive as pessoas que têm direito por lei à questão das isenções e nós constatamos que estão tendo muitas dificuldades ao acesso a essa aprovação e a justificativa também é pela necessidade de assegurar um atendimento digno e humanizado aos usuários portadores de deficiência que procurem um departamento o Detran para obter as isenções e outros serviços relacionados. Diversos relatos têm chegado ao nosso conhecimento indicando que esses usuários estão sendo tratados de forma desrespeitosa e desumana frequentemente enfrentando situações de constrangimento físico e moral. então encaminhamos ao Detran para que sejam tomadas providências. Obrigada. Com a palavra o deputado Nelto Queiroz para avisar que hoje nós temos votação e temos 12 deputados falta coro quem tiver nos seus gabinetes que poder vir ao plenário para que comece a votação. Com a palavra o deputado Nelto Queiroz. senhor presidente senhoras e senhores deputados registro o nosso voto de pesar pelo falecimento do nosso conterrâneo da cidade Jardim de Ciridó José Ailson Dantas faleceu ontem residia em Jardim de Ciridó a sua esposa Raimunda Gorete Dantas recebo nossos sentimentos extensivos a seus filhos Luma Hugo e Raul inclusive Luma trabalha conosco aqui no nosso gabinete que Deus dê força à família e receba em paz na eternidade senhor presidente recebi uma ligação de um amigo meu da cidade de Lagoa Nova muito conhecido nego de Antônio de Neves nego Neves ele solicita através do DR onde eu faço esse requerimento solicita que seja feito na PLRN 087 o asfalto que liga Cerro Corá à Lagoa Nova em cima da Sete Santana nas comunidades onde fica localizado o posto Albino e o posto de gasolina Geraldo França onde fica o comércio de Nigo Neves esse trecho está acontecendo muitos acidentes nesse local onde já aconteceu falecimento óbito e aqui eu estendo ao DR a governadora Fátima que seja feito um quebra-bola para evitar esses acidentes nesse local na RN que liga Cerro Corá à Lagoa Nova muito obrigado presidente senhora senhora presidente pela ordem pela ordem senhora presidente passa a palavra para o deputado coronel Azevedo pela ordem senhora presidente o deputado Ezequiel ainda não chegou o nosso presidente informar que na semana passada falei com ele para que nós pudéssemos anunciar hoje o projeto de lei pelo fim da cláusula de barreira ou pela quebra da cláusula de barreira para que seja votado amanhã aqui tem integrantes da comissão do concurso e deixar consignado essa informação o PL pelo fim da cláusula de barreira o deputado Ezequiel ficou de anúncio hoje para ser votado amanhã também saudar todos os militares estaduais saudar aqui o sargento Filgueira o nosso ex-deputado Aliabe a presidente Márcio em nome deles a todos os presidentes de associações de militares estaduais e também aos bombeiros militares que têm uma emenda a ser apreciada no dia de hoje um forte abraço quanto conosco está encerrado o prazo das proposições temos aqui matérias para colocar em votação vamos aqui apresentando as matérias iniciativa da defensoria pública do estado projeto de lei 49 2024 dispõe sobre alteração do artigo segundo da lei complementar do estado do Rio Grande do Norte deputada Cristiane Dantas projeto que institui programa estadual de proteção atenção aos órfãos e órfãs do feminicídio iniciativa deputada Cristiane Dantas fica instituído de estadual do frentista no âmbito do estado do Rio Grande do Norte deputado deputado Devaneide Basílio institui a política estadual de agricultura urbana e periurbana no estado do Rio Grande do Norte deputado Devaneide Basílio inclui o dia estadual de enfrentamento às mudanças climáticas no calendário oficial do Rio Grande do Norte presidente pela ordem pela ordem deputado Gustavo vossa excelência está fazendo a leitura porque nós vamos votar em bloco essa matéria alguns projetos sim eu estou fazendo a leitura para conhecimento dos deputados enquanto a assessoria organiza os pareceres orais de projetos que foram dispensados inclusive o projeto do corpo de bombeiros então enquanto isso eu estou lendo as matérias certo? Obrigada iniciativa deputado Devaneide Basílio institui a semana estadual de conscientização mobilização e estímulo de adoção da campanha contra a taxa rosa Open Tax deputado Devaneide Basílio institui o dia da jurema sagrada a ser comemorado dia 2 de julho deputado Devaneide Basílio reconhece a jurema sagrada como patrimônio religioso cultural e material do estado do Rio Grande do Norte iniciativa deputado doutor Bernardo projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados unidades básicas de saúde maternidades públicas e privadas clínicas médicas e congêneres a notificar o conselho tutelar caso de suspeito ou confirmação de gravidez em crianças e adolescentes menores de 14 anos no estado do Rio Grande do Norte deputado doutor Bernardo projeto de lei que institui o programa de reabilitação pós-covid do âmbito do estado do Rio Grande do Norte deputado doutor Bernardo projeto de lei que concede diferimento do pagamento do ICMS a sistemática normal de tributação nas operações com caixanha de caju pendúnculo e líquido de caixinha de caju deputado Ezequiel Ferreira projeto de lei que estabelece prazo de validade indeterminado para o laudo método pericial que atesta diabetes deputado Ezequiel Ferreira projeto de lei que institui no âmbito do estado do Rio Grande do Norte um maço azul marinho mês dedicado à campanha de prevenção ao combate ao câncer coloretal deputado Ezequiel Ferreira institui o dia da caridade projeto de lei deputado Ezequiel Ferreira reconhece patrimônio cultural e material do estado do Rio Grande do Norte e a banda municipal doutor Vicente Fernandes Lopes sediado no município de Luiz Gomes iniciativa deputado Francisco do PT reconhece o município de Felipe Guerra como capital das cavernas do estado do Rio Grande do Norte deputado Galeno Torquato requerimento para a construção da frente parlamentar de apoio aos consórcios públicos intermunicipais no estado do Rio Grande do Norte deputado Galeno Torquato reconhece como patrimônio cultural histórico religioso e material do estado do Rio Grande do Norte a festividade de Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Pau dos Ferros deputado Jorge Soares projeto de lei que classifica a doença renal crônica e assegura os direitos e benefícios previstos na construção do estado e na legislação estadual para pessoa com deficiência deputado Jorge Soares altera dispositivos da lei 8.427 que institui o projeto público irrigação Aswaldo Amorim da Alta Providências projeto deputado Jorge Soares institui transporte especial jipe turismo remunerado no estado do Rio Grande do Norte deputado Jorge Soares requerimento de sessão solene homenagem a dozenha alusão ao dia mundial doador de sangue iniciativa projeto de lei deputado Jorge Soares que cria e denomina rodovia irmã Lindalva a estrada que dá acesso ao santuário da irmã Lindalva na comunidade malhada da areia deputado Hermano Moraes projeto de lei que institui o junho violeta campanha de prevenção de doenças crônicas respiratórias deputado Hermano Moraes projeto de lei que disciplina o uso de vasilhames plásticos retornáveis utilizando no envasamento industrialização comercialização de água mineral água potável de mesa e água adicionada de sais no estado do Rio Grande do Norte iniciativa deputado Hermano Moraes dispõe sobre a reserva de vagas a irmãs que frequentam a mesma etapa ou ciclo escolar no mesmo estabelecimento escolar da rede estadual do Rio Grande do Norte iniciativa projeto de lei deputado Hermano institui o dia da agricultura irrigada deputado Tomba o senhor pode assumir a presidência como vice-presidente da casa venha do Rio Grande do Norte na sequência iniciativa deputada Hermano Moraes projeto de lei número 515-22 número processo 4359-2003 disciplina o uso dos vasilhames plásticos retornado utilizado para invasamento de industrialização e comercialização de água mineral água potável de mesa e água adicionada nos sais do estado do Rio Grande do Norte e outra providência ainda o deputado Hermano Moraes o projeto de lei número 34-2024 processo 301-24 emenda que dispõe sobre a reserva de vagas a irmãos que frequentam as mesmas etapas no ciclo escolar no mesmo estabelecimento escolar da rede pública estadual do ensino do Rio Grande do Norte ainda a deputada Hermano Moraes projeto de lei número 174-2024 1297 num processo de 2024 institui o dia da agricultura irrigada no calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte da deputada Isolda Dantas 430 projeto de lei número 431-2019 dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas públicas da sociedade da economia mista e concessionária de serviços públicos de água energia elétrica e gás do estado do Rio Grande do Norte inserire nas faturas do consumo dos telefones que estão na lei específica das outras providências do deputado Ivanilson de Oliveira número 226-2280 do projeto dispõe sobre a doação de vidros de blindagem para uso em veículos oficiais da Polícia Civil na Polícia Militar e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte iniciativa deputado Ivanilson Oliveira projeto de lei 400-2023-3518 número do processo institui a política estadual de apoio aos arranjos produtivos locais e de outras providências ainda deputado Ivanilson Oliveira número projeto de lei 41-2024 processo 308-2024 dispõe acerca da implantação de código QR em todas as placas de obras públicas estaduais para leitura da fiscalização eletrônica ainda deputado Ivanilson Oliveira num projeto de lei 149-2024 que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequenos portos nas escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Norte iniciativa deputado Baldo Fernando projeto de lei número 15-2024 institui o calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte do dia estadual do intérprete de linguagem brasileira de sinais de línguas a ser celebrada anualmente no dia 26 de setembro iniciativa deputado Baldo Fernando projeto de lei 29-2024 225-2024 dispõe sobre a divulgação de canais de denúncia contra maus tratos aos animais no estado do Rio Grande do Norte e de outras providências ainda do deputado Baldo Fernandes projeto de lei número 145-2024 que institui a semana estadual da conscientização do enfrentamento do trabalho escravo no estado do Rio Grande do Norte e das outras providências ainda do deputado Baldo Fernandes projeto de lei 153-2024 que institui a diretriz para a política de atenção à saúde mental materna no estado do Rio Grande do Norte e das outras providências iniciativa do governo do estado projeto de lei número 283-2024 número do processo 1956-2024 que dispõe sobre a seleção e o ingresso no quadro auxiliar de oficiais da polícia militar que é a OPM e no quadro de oficiais músicos que é a OEM da polícia militar do Rio Grande do Norte PMRN e no quadro auxiliar de oficinas de bombeiros militares o que é a OBM do corpo de bombeiros militar do Rio Grande do Norte e o CBMRN e das outras providências ainda do governo do estado num projeto de lei complementar 12-2024 processo número 19-92-2024 dispõe sobre a reestruturação na carreira de militares estaduais que altera a lei complementar estadual número 515 de 9 de junho de 2014 da lei estadual 45-33 e das outras providências iniciativa do Ministério Público número do processo 4241-2023 número do projeto de lei complementar 31-2023 altera o dispositivo da lei complementar estadual número 141 do dia 9 de fevereiro de 1996 e das outras providências do Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Norte projeto de lei complementar 10-2024 número do processo 1897-2024 dispõe sobre o reajuste e remuneração dos servidores do quadro geral de pessoas do Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Norte alterando a lei complementar número 185-27 de dezembro de 2000 e das outras providências e por último o projeto do Tribunal de Justiça número do projeto de lei complementar 11-2024 número do processo 19-55-2024 que altera o dispositivo da lei complementar estadual número 715-21-2022 para reajustar a remuneração dos servidores do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e das outras providências lido todas as matérias Olha nós estamos aqui nesse momento no plenário se encontra aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores deputados nós precisamos de coro de no mínimo 13 deputados os deputados se encontram ali eu acho que atrás de coisa tentando fazer um acordo e nós com mais um aqui 7 8 deputados nós estamos precisando de coro aqui no plenário da casa olha o tempo está passando e tem emenda para a gente votar não adianta votar o processo projetos que tem discussão que tem problemas então diante dessa votação que os deputados não compareceram nem entraram em acordo nós vamos colocar a votação para amanhã todas para amanhã não tem não tem um coro não posso fazer eu não posso trazer de que as pessoas não entraram em acordo não adianta fazer apressado que é pior para todo mundo para não ter prejuízo para ninguém para não ter prejuízo para ninguém passamos o horário destinado às lideranças faculta a palavra aos senhores líderes o primeiro líder inscrito coronel azevedo coronel azevedo já passou Luiz Eduardo vai para amanhã coronel azevedo não estando aqui com a palavra o deputado Luiz Eduardo em seguida o deputado Gustavo Carvalho bom dia senhores deputados deputadas bom dia todos que nos acompanham na rádio na TV da Assembleia bom dia a todos que se encontram aqui nas galerias eu quero aproveitar aqui para fazer o requerimento solicito ao governo do estado um estudo para perfeiçoar e perfurar poços tubulares no município no município de Nísia Floresta a falta de água tem prejudicado os moradores e afetado as atividades agrícolas esse estudo é essencial para encontrar os melhores locais para os poços e usar os recursos hídricos de forma sustentável solicito também atenção a DR para consertar os buracos na estrada que conecta 101 a RN 063 que vai na Nísia Floresta os buracos estão dificultando o trânsito e aumentando o risco de acidentes para moradores e turistas manter a estrada segura e crucial para todos que usam por fim é importante construir uma quadra pós-esportiva na zona rural de Nísia Floresta isso vai promover atividade física lazer e inclusão social a quadra vai melhorar a qualidade de vida e fortalecer a comunidade oferecendo espaço para diferentes esportes este investimento é de fundamental importância para o desenvolvimento e bem-estar da população local senhor presidente eu quero também tratar aqui hoje a respeito da manifestação ontem que nós participamos em relação a engorda da praia de Ponta Negra a governadora perdeu a oportunidade de ser protagonista nessa situação né e e trazer para ela a responsabilidade né onde ela pudesse conduzir como ela é né como a governadora é a maior autoridade desse estado eu acho que ela ficou omissa ela deveria ter se pronunciado e acredito que a governadora também está sendo muito mal orientada mas eu queria fazer alguns questionamentos será que o IDEMA ao conceder a licença Lio em aproximadamente 10 15 dias 20 dias né o que é que nesse 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 interpério nesse tempo que ele vai passar aí os 15 20 dias para emitir a licença o que é que vai mudar né no meio ambiente fora o cumprimento da burocracia será que as mesmas recomendações os mesmos paliativos não poderão ser feitas ao longo da ao longo da licença né do caminhar da licença não sei eu acho que deveria a licença deveria sair de imediato porque o turismo do Rio Grande do Norte como a cadeia produtiva mais importante não pode perder né o protagonismo que sempre teve figurando no Nordeste a governadora não saiu do seu casulo né não interviu junto ao órgão ambiental ao seu próprio órgão ambiental IDEMA né os responsáveis pela obra da prefeitura de Natal para administrar o problema e pessoalmente até mesmo orquestrar uma força nossa tarefa para que a praia de Ponta Negra Natal e o turismo do estado não perdesse essa oportunidade de revitalizar a nossa principal praia e salvar o morro do careca que vem sofrendo um processo erosivo pelo avanço do mar né no qual é tá causando a destruição e poderá até o nosso morro do careca que é o maior cartão postal do Rio Grande do Norte de Natal sumir né então eu acho que a governadora perdeu a oportunidade de fazer essa intervenção de conduzir essa situação inclusive fazendo com seu órgão ambiental uma força tarefa para liberar para liberar essa importante licença que iria revitalizar a praia de Ponta Negra ia melhorar a economia do nosso estado iria né irá melhorar a todo o desenvolvimento né nós temos o aterro do Flamengo que já foi feito a mesma obra né a Copacabana que também foi feita a engorda da praia de Copacabana há mais de 40 anos deputado Tomba Camboriú né Santa Catarina fez engorda de três praias inclusive a mais conhecida como Balneário de Camboriú o Ceará Fortaleza acabou de fazer a engorda da sua praia e porque só o Rio Grande do Norte só Natal não pode fazer a engorda de Ponta Negra é uma perda imensurável para a economia de Natal para a economia do nosso Estado para a geração de emprego e renda e para finalizar presidente eu quero ressaltar que ontem na manifestação que houve lá na frente do Idema e depois na entrada para o Idema foi uma manifestação pacífica uma manifestação democrática né e eu não não entendo porque alguns deputados e alguns políticos do PT estão estarrecidos com a manifestação ontem acontecida na frente do Idema ora o PT sempre fez manifestações e sempre disse que eram atos democráticos ou seja é dois pesos e uma medida só o PT pode fazer manifestação só as manifestações do PT é que são democrática ora presidente está na hora de nós acabarmos com essas narrativas com essa demagogia nós vamos apenas lutar pelo direito de Natal pelo direito do turismo que gera emprego renda pela dignidade do povo de Natal pela dignidade do povo do Rio Grande do Norte pela liberdade de trabalhar de ter dignidade de gerar emprego e de sustentar suas famílias essa foi a luta ontem essa foi a verdadeira luta e eu estava presente e dei legitimidade quanto deputado por quê porque não houve nada que não tenha sido pacífico muito pelo contrário houve um órgão público que fechou as portas para os cidadãos norte-rio-grandenses que estava ali para manifestar inclusive os manifestantes que lá estavam deputado Gustavo representavam quase 70% dos eleitores de Natal então existia legitimidade porque eles estavam estavam na manifestação parlamentares prefeito que foram votados que estavam ali representando o povo de Natal e o povo do Rio Grande do Norte então é legítima é a manifestação foi pacífica e democrática agora o PT acha que só eles podem se manifestar só os sem terra é que podem se manifestar não é todo cidadão tem direito de se manifestar pacificamente e brigar pelos seus direitos e lutar pelos seus direitos é esse meu pronunciamento de hoje presidente Deus salve Natal e o Rio Grande do Norte turismo forte Rio Grande do Norte forte turismo fraco Rio Grande do Norte fraco então vamos construir um turismo forte para fortalecer o nosso Rio Grande do Norte muito obrigado senhor presidente com a palavra o terceiro líder inscrito no horário do lido deputado Gustavo Carvalho senhor presidente colegas deputados deputadas telespectadores da TV Assembleia assistentes aqui nas nossas galerias hoje apresento no plenário desta casa um projeto de lei que cabe muito bem no momento que estamos vivendo atualmente esse projeto deputado tomba dispõe sobre o prazo máximo para análise de pedidos de licença ambiental por parte do órgão de controle e fiscalização ambiental do estado do Rio Grande do Norte e da outras providências eu apresento esse projeto pela indignação apresentada pelo povo não só do Natal mas nos quatro cantos do estado com o que está ocorrendo em relação a engorda da praia de Ponta Negra eu entendo a indignação do deputado Adjuto porque eu estou vendo isso em cada esquina eu estou vendo isso em cada lugar que vou as pessoas perceberam que o diretor do IDEMA já poderia muito bem ter entregue toda essa documentação para a liberação e o que foi que ocorreu um constrangimento nacional uma draga sair do porto de Natal onde estava ancorada e a obra não ser licenciada esse é um pecado desastroso desastroso com Natal desastroso com desenvolvimento e eu sempre fui um deputado que defendi razoabilidade entre meio ambiente e desenvolvimento econômico nós estamos fazendo com que a nossa principal indústria que é o turismo receba uma pancada numa meia estação agora já em julho é uma pancada forte o nosso principal cartão postal o Morro do Careca está indo embora o secretário ontem comprovou que a erosão à medida que está se atuando à medida que está se apresentando ela rapidamente vai fazer com que nós percamos um dos maiores cartões postais que é a praia de Ponta Negra e ali quantas barracas tem deputado Luiz Eduardo vossa excelência que é um defensor dessa bandeira quantos gações nós temos ali quantas pessoas na área de cozinha naquela beira de praia que vão sentir no bolso o impacto de uma perseguição barata uma perseguição gratuita uma perseguição descabida que nos leva a todos os telejornais que nos leva a todos os jornais impressos que nos leva a todos os blogs só com notícia negativa só com fatos consumados de perseguição eu apresentando essa proposta eu viso estabelecer um prazo razoável para análise de pedidos de licença ambiental eu já sofri isso com a cassinicultura aqui que eu tenho como bandeira do nosso mandato muito e sofre até hoje ainda bem que a lei Cortes Pereira que aprovamos lá atrás deu um respiro a esse que é essa que é uma das maiores produtividades do nosso estado vocacionado para isso mas o Ceará nos engoliu quatro vezes enquanto em 2011 portanto há 13 anos atrás nós éramos o primeiro produtor de camarão hoje o Ceará quatro vezes mais produz do que o Rio Grande do Norte e nós temos quando puder uma parte eu lhe agradeço e nós temos nós temos uma costa maior do que a deles então essa análise essa essa proposta que apresenta deputado Luiz Eduardo é visando promover uma maior eficiência e transparência nos processos de licenciamento ambiental do estado do Rio Grande do Norte a definição de um prazo de 120 dias para a conclusão de análise visa evitar atrasos que possam comprometer projetos de desenvolvimento sustentável e outras atividades que dependem do licenciamento ambiental além disso a previsão de prorrogação em casos de excepcional complexibilidade garante a flexibilidade necessária para adequada análise de projetos que demandem uma avaliação mais detalhada a aprovação tácita após o prazo regulamentar busca assegurar que o órgão de controle e fiscalização ambiental cumpra os prazos estabelecidos incentivando a agilidade e eficiência no processo é este o projeto que apresenta neste momento para evitar daqui para frente que passemos outra vergonha como a que estamos passando hoje deputado Luiz Eduardo é com muito prazer que conceda a vossa excelência sua parte só para colaborar com vossa excelência nós demos entrada a um projeto semelhante a esse seu e depois nós podemos nos reunir para há 30 dias atrás exatamente com procedimento simplificado de riscos institui no âmbito dos órgãos e entidades da administração direta e da autarquia do estado do Rio Grande do Norte procedimento de licenciamento simplificado para emissão de atos de liberação de atividades econômicas nos termos da lei federal 13.874 de 20 de setembro de 2019 e o exercício das atividades classificadas no nível de risco dispensa a solicitação de qualquer ato público e liberação o projeto é longo ele tem vários níveis o nível leve de risco moderado e nível grave das atividades então nós entramos antes dessa celeuma já preocupado para que a gente possa dar segurança jurídica celeridade e diminuir a burocracia do nosso estado para que a gente possa fazer o nosso turismo e as nossas indústrias e todas as atividades econômicas do nosso estado crescer e não perder tempo com tanto tempo para tirar o licenciamento que tem empresa que está aí dois anos esperando o deputado Gustavo o licenciamento não sai como esse também da engorda da praia de Ponta Negra então a gente deu entrada nesse projeto há uns 30 dias atrás e aí a gente pode fazer a sua adesão ao projeto e para não ter conflito de projeto enfim era só essa informação muito obrigado pela parte deputado pois não deputado parabenizo vossa excelência pela apresentação do projeto eu apenas acho que aí não contém o prazo mas faço questão de subscrevê-lo por ter sido protocolado anteriormente ao meu e nós podemos fazer até talvez só uma pequena aprimoração a ele mas subscrevo com o maior prazer e parabenizo vossa excelência o desejo meu foi a intenção sua então aqui eu quero citar presidente onde já foi realizado em gorda no Brasil Fortaleza Raboatão do Guararapes Vitória do Espírito Santo Guarapari no Espírito Santo Rio de Janeiro no Rio de Janeiro Matinhos no Paraná Balneário Pissarras em Santa Catarina Balneário Camboriú e Florianópolis Santa Catarina já foram realizadas nove obras de engorda no Brasil seis delas pela empresa que ganhou a licitação aqui nossa de Natal a DTA empresa vencedora da obra a engorda da praia nada mais é do que o transporte da areia do fundo do mar a dragagem certo e colocação na costa alargando a faixa de areia nossa burocracia exagerada diferente dos outros estados faz com que o nosso desenvolvimento a cada dia fique para trás e eu não quero ver meu estado assim eu quero ver meu estado pujante com a economia forte com a produção sendo batida recordes nela mas para isso é preciso se dar condição a quem tem o poder de fazer com que o estado possa ter essa máquina rodando nós não podemos ter só trava 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 como estamos tendo no atual governo essa situação é uma situação que nós temos inclusive que debatermos mais aqui na casa que na assembleia não pode o Rio Grande do Norte ficar à mercê de desejos contaminados com política não pode essa contaminação ela pega pega senhor presidente eu encerro esse pronunciamento indignado e triste assim como estão Natal e todo o Rio Grande do Norte ainda no horário de líder o terceiro orador escrito deputado Francisco PT senhor presidente senhoras e senhores deputados aqui presentes telespectadores da TV assembleia servidores senhor presidente eu vou também entrar nesse debate sobre a engorda da praia de Ponta Negra primeiro externando aqui minha solidariedade a direção do IDEMA aos servidores aos bolsistas depois senhor presidente fazendo aqui uma ressalva eu tenho escutado aqui e também visto em alguns segmentos da imprensa falarem em protesto pacífico protesto pacífico quem assistiu as imagens do vandalismo realizado na porta do IDEMA viu que não teve nada de pacífico senhor presidente se aquilo fosse o movimento estudantil movimento sindical o MST alguns colegas aqui estavam condenando veementemente quando muitas vezes os servidores públicos se reúnem na porta da prefeitura para fazer também suas cobranças suas reivindicações e serem recebidos pelo atual prefeito basta qualquer atitude mais acalorada de quem está protestando para que eles sejam violentamente reprimidos então por favor que dois pesos e duas medidas é essa quando é os movimentos sociais e o movimento sindical é violento é terrorismo quando é um prefeito comandando uma invasão a um órgão público e assessores do prefeito agredindo os servidores fisicamente com quebra quebra inclusive e dando ao patrimônio público aí é protesto pacífico nós temos que rediscutir o conceito do que é pacífico e o que não é então outra coisa presidente a draga eu vejo aqui a draga porque a draga foi embora eu não sei se algum colega aqui pode responder quem foi que mandou a draga vir para cá antes da licença sair eu concedo uma parte para que os colegas digam quem foi que ordenou a draga vir para natal sem a licença está pronta alguém sabe dizer quem ordenou a draga para cá eu aceito a parte deputado francisco a obra a partir do momento que ela foi dada a licença simplificada foi aberto licença prévia lp foi uma simplificada foi autorizado a licitação e após a licitação correr todos os trâmites a empresa tem por obrigação vir para executar a obra agora eu não eu não eu sei que o idema é um órgão sério a reunião foi muito bem conduzida pelo professor eu estava lá mediando quanto deputado estava na minha função de deputado e de lá saiu o entendimento muito importante o que eu não concordo e aí eu concordo com vossa excelência que é um assunto que não pode ser politizado então eram só essas colocações pronto deputado mas já está politizado e quem politizou não foi o governo do estado não colega Luiz semana passada vossa excelência lembra do debate que nós fizemos aqui tanto eu quanto vossa excelência nos colocamos à disposição para mediar inclusive o diretor do idema se comprometeu a vir para aqui no dia e na hora que a gente quisesse ele viria para cá e curiosamente na segunda-feira um protesto organizado repito que de pacífico não teve nada pode até ter sido ter tido a intenção mas dizem que de boas intenções tem muito lugar cheio né aí senhor presidente aí fala assim não porque tem perseguição tem senhor presidente o que me parece com todo respeito eu vou dizer aqui que é algo cuidadosamente planejado para acontecer às vésperas do período eleitoral deputado Luiz a quem eu agradeço utilizou aqui uma parte mas ele não disse quem ordenou a draga vir para cá e ficar ali ancorada para fazer pressão e chantagem ao órgão ambiental que é formado de pessoas sérias quem dá licença quem analisa parecer deputado Tomba vossa excelência sabe não é a governadora não é o diretor do idema são técnicos pessoas que estudaram para isso se a legislação burocratiza muito se o tempo é excessivamente demorado aí cabe o debate que está sendo feito aqui o parlamento tem autonomia para modificar prazos agora para isso tem que também criar as condições para que o órgão possa cumprir esses prazos veja desde que o idema foi criado no Rio Grande do Norte nunca houve um concurso para aquela instituição e deputado Luiz vossa excelência sabe e por dever de justiça eu vou externar aqui quase nós não aprovávamos aqui se não fosse a mudança do seu voto eu preciso dizer aqui que vossa excelência mudou de voto para a gente poder aprovar a criação das vagas para o concurso do idema então eu quero deputado Tomba externar aqui se está tendo politização desse debate sobre a engorda da praia de Ponta Negra não é da parte do governo do estado até porque isso aqui vem sendo discutido desde 2012 senhor presidente desde 2012 a prefeitura do Natal teve quase um ano depois de concedida a licença prévia para responder a questionamentos feitos pelo órgão ambiental porque que eu digo que parece uma coisa milimetricamente cuidadosamente planejada para chegar dentro do período eleitoral porque a prefeitura do Natal teve quase um ano para responder ao que precisava ser respondido ao idema e só veio responder a menos de um mês a menos de um mês e aí agora quer jogar a população potiguar contra o governo do estado como se o governo tivesse conspirando para a obra não acontecer isto não é verdade deputado francisco se for possível no final do seu pronunciamento eu gostaria de outra parte isto não é a verdade dos fatos senhor presidente então nesse caso o que nós estamos assistindo é o órgão que deveria ter cuidado dos processos para cumprir os prazos e a gente não está vivendo isso protelou postergou fez pouco caso disso e agora quer colocar a culpa no órgão ambiental e na legislação ambiental então eu quero lamentar presidente sabe por que isso está parecendo o que aconteceu na pandemia onde a prefeitura de Natal defendia Ivermectina hospital de campanha só para fazer contraponto com o governo do estado nós já assistimos esse filme antes presidente a politização dessa questão da engorda da praia de ponta negra a gente sabe a quem interessa é a quem vai disputar a eleição municipal esse ano e portanto quer fazer disso um palanque eleitoral e eu acho que a população de bom senso já percebeu isso e aí eu acho que o que faltava a prefeitura responder é porque teve quase um ano para responder e só veio responder e ainda não respondeu adequadamente as questões que tinham que ser respondidas a menos de um mês então eu acho também lamentável o que aconteceu ontem eu fico imaginando o péssimo exemplo que a gestão municipal de natal deu ontem quer dizer agora que se tiver qualquer problema para resolver na prefeitura de natal e o prefeito não puder não quiser ou não tiver com tempo para responder as pessoas que tiverem ali na porta da prefeitura podem arrombar a porta da prefeitura porque foi isso que fizeram com o idema arrombaram o portão agrediram servidores tem boletim de ocorrência tem imagem circulando na imprensa e eu fico mais triste para concluir seu presidente porque quinta-feira esse debate veio aqui eu repito eu me lembro a discussão que o deputado Luiz Eduardo fez eu me lembro que nós combinamos aqui olha vamos fazer uma reunião vamos encontrar os caminhos vamos ajudar vamos tentar ajudar a solucionar o problema porque ninguém é contra o projeto da engorda da praia de ponta negra ninguém é contra agora que houve negligência de uma das partes houve e repito fica muito parecido que houve todo um cuidado especial para deixar essa polêmica acontecer a véspera de uma eleição municipal isso a população eu tenho certeza que vai saber julgar com a palavra o quarto orador escrito no horário do líder coronel Azevedo com a palavra coronel Azevedo senhor presidente caro amigo deputado tomba faria senhoras e senhores deputados a todos que nos acompanham pela tv pela rádio assembleia pelas redes sociais no perfil coronel Azevedo 22 bom dia senhor presidente queremos lamentar a letargia que tem assolado o nosso estado em todas as áreas não só na gestão fatma mas enquanto ela era parlamentar federal está publicado em blogs ela participou da indicação de alguém que comandou o idema aliás o ibama naquela época era o ibama e foi o período que o ibama mais mutou mais dificultou investimento no Rio Grande do Norte onde o PT bota a mão impera o caos e é lamentável que esse projeto bastante antigo não consiga andar não consiga ser concluído tudo é difícil para o Rio Grande do Norte estando o PT à frente da gestão esse projeto diga-se de passagem de 2015 da gestão do então prefeito Carlos Eduardo esse projeto inclusive já tinha sido aprovado naquela época no Ministério das Cidades com alocação de recursos prefeito Álvaro Díaz assumiu a prefeitura tendo já na sua caixa de projetos ali essa proposta disponível e infelizmente a interação idema e ibama prefeitura e governo do estado emperrou e não não tivemos um fim satisfatório e agora a imagem da balsa vem a confirmar aquilo que nós já sabemos o que se transformou o Rio Grande do Norte com a presença do PT estivemos eu estive recentemente nesse final de semana no Balneário Camboriú participando do CIPAC o maior congresso conservador das Américas pois bem a praia de Balneário Camboriú ela teve as suas areias aumentadas houve a engorda do Balneário Camboriú e hoje é um destino internacional chamam até de Dubai brasileira um dos melhores indicadores de educação do Brasil a maior taxa de pessoas empregadas no Brasil uma das maiores e uma série de outros indicadores positivos da gestão pública em Balneário Camboriú do povo que vive ali naquele município diferente aqui do PT inclusive o ministro Paulo Pimenta disse que precisaria fazer uma limpeza espiritual em Balneário Camboriú com a presença de tantos conservadores neste congresso o prefeito esteve no congresso e disse sabe por que Balneário Camboriú é tão exitoso o povo é tão feliz o povo é empregado o povo tem educação tem saúde tem saneamento sabe por que porque o PT nunca comandou a gestão de Balneário Camboriú é isso que o povo do RN tem que fazer tem que acordar tem que afastar essa gestão desastrosa o PT se transformou no partido da taxa da taxação as únicas obras do governo Lula é criar imposto ou aumentar imposto temos agora mais um aumento da gasolina mais um aumento da gasolina na época na gestão Bolsonaro mesmo com pandemia e fique em casa a gasolina explodiu no mundo todo o preço da gasolina mas o Brasil tinha um preço abaixo da média mundial Lula sem pandemia ele já é uma pandemia por si só está destruindo a nossa economia aumentou o combustível diminuiu o seu salário porque tudo vai aumentar o modal brasileiro pela via de transporte rodoviária tudo vai aumentar o arroz vai aumentar o feijão vai aumentar a carne a picanha vai aumentar tudo vai aumentar o pé de galinha vai aumentar porque aumentou de novo a gasolina aumentou também o gás na semana passada tivemos aumento da conta de energia então não se para de criar e aumentar impostos e conceder aumentos aos combustíveis nunca se viu tanta mentira na campanha para ganhar a eleição e o povo está sofrendo as consequências agora não é diferente do Rio Grande do Norte com a gestão da governadora Fato Abizer deixar esse registro sobre o triste episódio que estamos vivendo em relação a engorda da praia de Ponta Negra e clamar a Deus que acorde o povo Potiguar acorde o povo de Natal nós não podemos continuar com a gestão de trevas que só traz o mal para a nossa gente também senhor presidente quero deixar aqui o registro hoje não podemos votar as mensagens 10 e 15 do governo do estado que trata sobre os militares estaduais porque pediu-se que na última reunião de presidentes de associações pediu-se que o texto fosse aprovado antes do recesso parlamentar visto que as promoções se dá em data específica por lei 25 de agosto se esses dois textos não forem aprovados não resultarão em promoções para policiais e bombeiros no dia 25 de agosto ocorre que após um ano de negociações chegou-se a um texto final e agora surgiu a necessidade de fazer uma emenda em prol de um grupo de bombeiros militar e o colegiado de líderes havia dispensado a tramitação das comissões em se mantendo o texto acordado por todas as associações e pelo governo essa foi a condição por isso que hoje não podemos votar as duas mensagens que tratam dos policiais e bombeiros militares sugeriria que junto com o deputado Adjuto e o deputado Neilton e o ex-deputado Aliabe que o secretário de segurança pudesse receber uma um grupo de representantes desses bombeiros para que possam tratar com o governo que somente o colegiado de líderes por unanimidade poderia dispensar a tramitação desta emenda não adianta o coronel Zedo votar favorável o deputado Tomba votar favorável mas se um integrante do colegiado de líderes votar contra não dispensa a tramitação então por isso eles estão indo lá agora falar com o secretário de segurança e se possível com o senhor secretário do HB Civil Raimundo Alves para que aceitem os seus argumentos veja que são necessários e oportunos e informe aos líderes que compõem o colegiado de líderes que pertencem ao governo para que dispense por unanimidade que repito não adianta Tomba o coronel Zedo votar a favor se um dos integrantes votar contra então é pela via da negociação queremos aprovar amanhã antes do recesso essas duas mensagens e promover as promoções do dia 25 de agosto espero que o governo do estado possa interagir e chegar a um entendimento com esse grupo de bombeiros que estão sendo prejudicados porque não foram contemplados no texto acordado por todos muito obrigado senhor presidente que Deus salve o Natal que Deus salve o Rio Grande do Norte que Deus salve o Brasil encerrado assim o horário de lida passamos ao horário destinado aos senhores deputados com a palavra o deputado José Dias senhor presidente caríssimos telespectadores e ouvintes deputado coronel Azevedo senhor presidente vou falar também apesar do assunto ter sido competentemente analisado pelos deputados da oposição o assunto da engorda de ponta negra para fazer algumas considerações e uma que eu acho dramática para o nosso a nossa cidade e para o estado senhor presidente em relação a manifestação se ela foi pacífica ou não eu não tenho a menor condição de discutir com o PT porque eu nunca fui a uma manifestação pacífica ou violenta e o pessoal do PT é catedrático nisso certo tem realmente pós-graduação eles são especialistas em manifestações violentas então seria uma leve andade eu querer discutir com eles agora em relação ao Ibama e ao Idema que o Ibama seria um filhotinho aqui no estado é indiscutivelmente um órgão ideológico e mais do que ideológico é político essa ideologia ela se apresenta bem mais clara bem mais evidente bem mais nacional e internacional no Ibama que como eu mostrei aqui o Ibama se vale quase que exclusivamente em material técnico apresentado elaborado produzido por ONGs internacionais as ONGs de Jorge Soros da Ford do Rockefeller enfim de Bill Gates as ONGs alemã e francesa que tem a finalidade numa política de globalização destruir por completo a possibilidade de desenvolvimento econômico de países periféricos como o Brasil o Ibama é um modelozinho desse Idema aqui apresentando imitando mediocramente aquilo que vem lá de cima é realmente uma estrutura ideológica com um agravante política política aqui a politicagem é pior do que lá lá existem alguns projetos do interesse do governo federal da nação do Brasil como eu aqui já me referi que é o projeto da Petrobras empresa que o governo federal domina que é da margem equatorial que é a redenção de uma região e é a garantia que o Brasil terá energia por muitos anos mas essas ONGs não querem e o Idema não dá autorização para a Petrobras fazer um poço de investigação da possibilidade de petróleo e há outros projetos que eu não posso aqui me referir mas o senhor presidente eu gostaria que você desse mais tempo só estou eu para falar aqui não tem o deputado Neilton e aí o que é que acontece nós estamos aqui para trabalhar eu quero trabalhar me dê pelo menos o horário dos deputados a metade eu acho uma barbaridade esse nosso regimento mais dois minutos se eu pudesse falar a palavra que os caras falam aí principalmente o nove dedos eu ia dizer a palavra feia que merece para esse regimento nosso isso é uma porcaria querem que a gente não trabalhe certo eu acho um absurdo a gente não poder trabalhar por conta de um regimento mal feito extremamente mal feito agora senhor presidente o problema é o seguinte aqui a coisa é pior porque aqui é uma política e aqui é safada e eu acho que nós aqui estamos fazendo o nosso papel deram um tiro no pé que eu vou dizer uma coisa acabaram com o pé com o pescoço com a garganta com tudo porque o povo está vendo esse projeto da engorda sairia e seriam realmente um vamos dizer assim um motivo de prestígio para o prefeito mas agora transformaram no tamanho do mundo se o processo não sair se o projeto não sair aí é que fica caracterizado quando esse povo quer destruir Natal e Rio Grande do Norte a luta é entre a sobrevivência e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e a sanha de destruição desse povo façamos uma comparação de Natal de 20 anos atrás de 30 anos atrás com João Pessoa e vamos ver qual o procedimento dos paraibanos e vamos ver qual o procedimento dos prefeitos de Natal vamos ver o procedimento dos prefeitos de Natal quando se quer fazer alguma coisa não pode fazer porque o obscurantismo não permite então nós temos que ter aí que o tiro no pé não é nem no pé na cabeça o eleitor de Natal quer continuar com esse obscurantismo quer transformar Natal numa cidade fantasma quando João Pessoa Fortaleza enfim estão crescendo e desenvolvendo vota errado é muito fácil acabar mas é muito fácil acabar com Natal vota errado vota nesses obscurantistas seja mulher homem o que for vote vamos ver se nós não vamos destruir Natal agora se você quer mudar quer que Natal seja diante de João Pessoa o que foi e que eu vi vamos votar certo esse é o tiro fatal que eles deram neles mesmo o povo vai ter está tendo oportunidade de ver qual é a mentalidade desse povo é destruir destruir mas destruir empobrecer escravizar para reinar eles não querem apenas governar eles querem reinar tiranicamente agradecer as palavras do deputado José Dias último orador escrito deputado coronel servido senhor presidente de maneira muito breve quero falar aqui dar um alerta aos motoristas por aplicativo de todo o Brasil especialmente aqui do Rio Grande do Norte como se sabe o PT que era partido das trevas partido do trambique partido da tramóia agora é muito mais conhecido por partido da taxação e veja bem que está publicado em um o globo para depois não dizerem que é fake news é o próprio globo que publicou está aqui regulamentação da reforma tributária pode passar a taxar motoristas de aplicativo que atualmente são isentos publicado por Lauro Jardim na sua coluna no dia 8 de julho agora diz o seguinte o artigo 21 do projeto enquadra os motoristas como contribuintes dos dois novos tributos o IBS imposto sobre bens e serviços e a CBS contribuição sobre bens e serviços o que resultará em tributação de 26,5% para os motoristas de aplicativos atenção especialmente quem fez o L de acordo com as alíquotas estimadas até agora pelo governo além disso a base de cálculo dos dois tributos considera o ganho bruto obtido nas corridas olha lá quem fez o L presta atenção a base de cálculo considera o ganho bruto obtido nas corridas ou seja sem levar em conta os custos arcados pelos motoristas para trabalhar como combustível que está mais caro a partir de hoje seguro manutenção do veículo etc que representam 40 a 60% dos ganhos brutos ou seja dos ganhos brutos de 40 a 60% são despesas do motorista mas o governo vai taxar sobre o ganho bruto do motorista de aplicativo caso o texto seja aprovado sem alterações na prática cada 100 reais que o motorista de aplicativo ganhar com corridas tirando seus custos e os novos impostos apenas de 13 a 33 reais poderão ficar no bolso do motorista por aplicativo isso é o resultado de votar no governo do PT quem fez o L está arcando com as consequências que Deus salve o Brasil encerrado assim o horário destinado aos senhores deputados anuncio a pauta da ordem do dia da seguinte sessão se encontram aqui algumas matérias projeto da resolução 38 de 2024 processo número 21 32 de 2024 sem ativa da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte assunto que regulamente auxilia a assistência de saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e das outras providências projeto de lei número 444 barra 2023 processo número 38 12 barra 2023 assunto veda a eliminação de candidatos aprovados fora das vagas disponíveis nos certames realizados no âmbito da administração direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte Iniciativa Deputado Coronel Azevedo Projeto de lei número 39 barra 2024 Projeto processo número 306 barra 2024 assunto projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação das portas dos gabinetes e sala dos órgãos públicos em linguagem braile no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte Iniciativa Deputado Gustavo Carvalho Projeto de lei número 40 2024 processo número 307 barra 2024 assunto projeto de lei que torna obrigatória a publicação do registro de estoque de medicamento disponível nas unidades de saúde e farmácia populares do Estado do Rio Grande do Norte Deputado Iniciativa Deputado Gustavo Carvalho Matérias a ser anunciada na sessão ordinária de domínio 9 de 7 projeto de lei número 62 2023 processo número 525 barra 2023 assunto que estabelece normas gerais para concessão do reconhecimento como utilidade pública do Estado do Rio Grande do Norte das outras providências Iniciativa Deputado Hermano Moraes Projeto de resolução 39 2024 processo 21 33 barra 2024 da mesa diretora dispõe sobre a base de cálculo do texto constitucional de férias do âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte Projeto de lei número 373 barra 2023 processo número 33 29 barra 2023 reconhece como patrimônio cultural de natureza material e imaterial paisagismo e ecológico do Estado do Rio Grande do Norte das falesas do litoral Potiguar Deputado Ivaner de Brasília e por último matéria com dispensa aprovada pelo Colegial de Lide Projeto de lei complementar 8 2024 processo número 1438 barra 2024 assunto que cria cargo de defensor público do Estado do Rio Grande do Norte e altera o artigo 22 da lei complementar estadual número 251 de 7 de julho de 2003 com redação dada pelo artigo 2 da lei complementar número 510 de abril de 2014 das outras providências iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte convoco a sessão ordinária para amanhã no horário regimental anuncio comparecer a sessão 20 senhores deputados está encerrada a sessão clara e a à a a a a a a Legenda Adriana Zanotto